Um padre é suspeito de aplicar um golpe financeiro em centenas de pessoas. Os investidores acreditavam nas promessas de ter de volta até o dobro do dinheiro em apenas uma semana. Pois é, para as pessoas que perderam o dinheiro, o padre sumiu, mas nossa equipe de jornalismo investigativo conseguiu encontrar. Você vai lucrar 50% a cada 7 dias corridos. Venha para o nosso time, chega de cair em golpes. Nada de pirâmide financeira, estou dando minha cara a tapa. As frases de efeito convenceram muita gente. Perder esses 300 reais, para mim, foi algo bastante. Um volume para mim, para outras pessoas não é nada, mas para a gente foi um dinheiro bastante grande. A rede social é o cartão de visitas deste homem, que diz ser padre, ortodoxo, exorcista e alguém capaz de multiplicar o investimento de seus seguidores. Você vai receber 300 reais daqui a 7 dias. Luiz Carlos dos Santos, com um nome comum, promessas vantajosas e sem contato presencial, conseguiu atrair uma legião disposta a entregar as economias. Se investir 300, vai receber 300 mais 150, que dá 450. A favor do religioso, o poder de convencimento. Estou dando minha cara a tapa. Eu coloquei o meu instituto, o meu CNPJ, para fazer essa obra, gente. Para quê? Para que haja credibilidade. Está certo? Você quer mais confiança do que eu sendo transparente. Os investidores eram orientados a transferir o dinheiro para uma conta de uma ONG aberta pelo padre. Mas a ONG não tinha nada a ver com atividades econômicas. A organização, pelo menos no papel, presta assistência a portadores de distúrbios mentais e dependência química. O Instituto Religioso Cristão deveria estar funcionando aqui, nessa sala comercial, deste prédio comercial em que estamos em Curitiba. Não tem ninguém, não tem identificação na porta, mas esse conjunto é o que aparece no registro formal do Instituto. E mais, o rapaz que trabalha na portaria me contou que, desde novembro de 2023, ninguém aparece por aqui. Tinha cartaz na porta antes, alguma coisa? Eles tiraram alguma coisa? Nunca teve cartaz. Marco Antônio foi um dos que acreditaram no padre, até porque algumas pessoas receberam dinheiro do investimento. Eu também recebi umas duas vezes, depois não pagou mais. Mas esse foi o problema. Os pagamentos duraram pouco. No caso da dona Maria, isso nem chegou a acontecer. Empolgada, ela investiu o dinheiro que era dos remédios, mas não recebeu um centavo de volta. Então esse dinheiro estava reservado para isso, na realidade já, né? Então não era um dinheiro assim que eu podia gastar. Eles são apenas algumas das centenas de pessoas que fizeram transferências para o padre. E a essa altura, sem o retorno financeiro, os participantes começaram a duvidar, até mesmo se ele era um sacerdote de verdade. Ou então um enganador, um golpista se passando por religioso. Essa aposentada investiu dinheiro. No começo, recebeu o lucro. Entusiasmada, passou até a ajudar a divulgar o negócio. E aí um padre, que diz ser padre, eu não sei se é, veio até aqui, jantou comigo, apresentou o negócio, dormiu aqui. E no outro dia, me convidou para ir na praia fazer vídeos. Enquanto completarmos 500 pessoas, juntos, vamos continuar unidos, né, desse investimento, reinvestimento. O Ednei foi vítima porque perdeu dinheiro. Mas, como ele administrava o grupo de mensagens, passou a ser chamado de cúmplice pelos demais. Jamais eu iria fazer uma denúncia e prestar uma queixa, ou então me envolver com a delegacia do Externo Nacional, se eu estivesse envolvido. No fim de dezembro, depois de arrecadar dinheiro de centenas de pessoas, aliciadas por rendimentos altos e rápidos, o padre sumiu. Parou de responder todas as mensagens. Buscando pistas sobre um investidor religioso, nossa equipe investigou o então suposto padre por quase um mês. Aqui no Paraná, desvendamos que ele foi ordenado padre pela Igreja Católica em 1997, na Ordem dos Franciscanos, no município de Ponta Grossa. Mas hoje, ele se apresenta como sendo de outra igreja, um ortodoxo missionário. O problema é que a Igreja Ortodoxa tradicional no Brasil diz que ele não faz parte da congregação. Estou 30 anos atuando como arcebispo, então não temos conhecimento dessa pessoa. Também buscamos informações com a Igreja Católica. A instituição não soube informar o paradeiro de Luiz Carlos, mas confirmou que ele foi ordenado padre. Mas uma nova informação levou nossa equipe ao lugar certo. Opa, tudo bem? O senhor não sou Luiz Carlos Santos, não? Posso falar com o senhor rapidinho? Após alguns minutos de conversa no portão, o padre decidiu nos receber. O que aconteceu? O que a gente pode esclarecer com as pessoas? Então, eu tinha três pessoas que eram traders, que eu conhecia, né? Aí, eu queria a intenção de ajudar a minha ONG, e eles falaram assim, você arruma arrecadações que a gente faz o trabalho aqui, né? E tem um lucro, né? Os traders a que o padre se refere são gerentes de investimentos, que negociam o dinheiro na Bolsa de Valores e também em casas de campo. Muitas pessoas têm um lucro também junto. Para mim, para mim, eu poderia ajudar as pessoas, a minha ONG, né? Tá, mas de ajudar de que forma? Isso aqui eu não entendi. Qual era o projeto mesmo? Eu vi que o senhor fala em projeto local. Opa, as cestas básicas, entendeu? Tem a família de cabelos que eu atendo em outros lugares, entendeu? O padre diz que não conhecia os traders pessoalmente, só pela internet. E disse que foi enganado por um homem chamado Carlos, que seria o principal trader. Pedimos o telefone do tal Carlos para falar com ele, mas o padre disse que não tinha mais. Perguntamos então por que ele sumiu, por que parou de responder as pessoas. Mesmo se dizendo arrependido, o padre é alvo de um inquérito policial na delegacia de estelionato da Polícia Civil no Paraná. Ele é investigado por ser operador de uma pirâmide financeira e ter aplicado golpes. Ele pode responder por estelionato, por fraude, pode ser um meio para ele obter outras fraudes. Para quem tem o orçamento apertado, o pouco dinheiro faz bastante falta. A gente, realmente, o que ganha é para viver, é para comer, né? O senhor queria dar golpe nas pessoas? Não. Quer mais confiança do que eu sendo transparente? O que é teu é teu e o que é meu é meu.